Oi amores, estou de volta para mais um vídeo passo a passo e o vídeo de hoje é um vídeo bem legal de um colar, que é esse daqui, que a gente chama de colar lenço, tá? Colar lenço, todo feito de miçangas Olha que coisa mais linda, gente! Ele é perfeito! E além de tudo, é muito fácil de fazer e muito gostoso Eu amei fazer esse tipo de trabalho aqui, quer dizer, eu amo, né? Trabalhar com miçangas, como vocês já sabem E eu tenho certeza que vocês, quando aprender esse passo a passo, vocês vão amar E vocês vão criar várias ideias a partir desta, deste passo a passo aqui, tá? Então, meninas, se você gostou, quer saber como faz, vem comigo e continue nos assistindo Bom, os materiais que iremos usar para nosso vídeo passo a passo de hoje serão miçanga jablonex número 9 Uma agulha bem fininha E a nossa linha 100% poliamida Tá? Aqui eu tô usando a linha Lianil, número 60, tá? E mais vocês podem usar qualquer outra marca de linha É... Eu fiz um vídeo falando a respeito das linhas, tá, gente? Que as meninas ainda continuam com dúvida Então, pra vocês que ainda não viram, tá? É o vídeo onde eu explico sobre as linhas e as outras marcas de linha que vocês possam Que vocês podem usar, tá? O link eu vou deixar aqui embaixo, no bloco de informações, tá? Pra que vocês possam assistir e tirar aí a dúvida de vocês a respeito das linhas, tá? Bom, também vamos usar uma tesoura Aqui eu já cortei o fio Tá? Vocês vão começar tirando aí umas duas braçadas Tá? Duas braçadas é o que? Eu dou os dois braços abertos É onde vocês vão medir a linha, tá? Com os dois braços abertos Aí tira duas medidas com os dois braços abertos Aqui eu já coloquei a linha na minha agulha, tá? No caso aqui eu poderia usar a linha numa cor mais neutra Que é essa daqui Porque são cores claras Mas pra ficar melhor de vocês visualizar aqui no vídeo Eu estou fazendo com a nossa linha preta, tá bom? Então, vamos lá Então, vocês vão começar colocando uma miçanga no fio Vou começar com a verde E você vai amarrar aqui na ponta Então, essa miçanga daqui Vocês vão amarrar E vai deixar um pedaço de fio sobrando Tá? Mais ou menos aqui uns 10 centímetros, tá? Tem uma medida padrão Mas apenas um pedaço de fio Pra que depois você possa fazer o acabamento E aí você vai amarrar aqui, ó Só pra o seu trabalho depois ficar firme Então, amarrei Marquei e marquei aqui Agora vocês vão intercalar As miçangas na seguinte sequência Duas miçangas claras e uma verde E vai seguir essa sequência até preencher o fio Numa medida de 44 a 45 centímetros, tá? Então, vocês vão sempre seguir essa sequência aqui Sempre seguindo essa sequência Duas claras e uma escura, tá vendo? E aí vocês podem fazer da cor que vocês preferirem, tá? Então, você vai seguir essa sequência E vai preencher o fio Até completar mais ou menos aí uns 44 a 45 centímetros O fio Então, aqui é só preencher Então, gente, eu vou aqui terminar de preencher E volto pra mostrar pra vocês Bom, gente, depois que vocês preencherem todo o fio, tá? Na medida aí que eu informei pra vocês de 45 centímetros, tá? Aqui eu não vou preencher o fio todo, tá? Pra não demorar muito aqui Porque o passo que eu vou fazer nesse pedaço aqui É o que você vai fazer em todo o tamanho da peça, tá? Então, vamos lá Vamos dizer que aqui eu já tenho meus 45 centímetros preenchido E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar Eu vou esticar o fio E vamos começar, ó Preenchi Estico o meu fio E agora eu vou começar a fazer o entrelaçamento Então, aqui, ó Vou começar da ponta Vou colocar no meu fio cinco miçangas Então, eu coloco duas claras Uma verde Mais duas claras Dando um total de cinco miçangas O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pular Cinco mi... Eu vou pular aqui, ó Pulo a primeira verde E aí, vou pular, ó Dois Três Quatro Cinco E vou passar por dentro da próxima verde Então, você vai pular aqui, ó Seis miçangas, ó Dois Quatro Seis Pulei seis miçangas aqui na ponta Ó, pulei seis miçangas E vou passar com a agulha por dentro da próxima miçanga Que é a verde Passo com a agulha subindo Puxo Levando até o final Vai ficar desse jeito aqui, ó Tá? Chega mais pra cá Vai ficar assim Próximo fio A mesma coisa Vou colocar sempre duas Mais claras E essa verde no meio Colocando no total cinco miçangas, ó Coloco Duas claras Uma verde E mais duas claras Tá vendo? E novamente vou pular aqui, ó Do mesmo jeito, ó Duas claras Uma verde E duas claras Pulei aqui as cinco miçangas Passo com a agulha Por dentro da verde Puxo E ele vai formando Os gominhos aqui Tá? Fazendo a mesma sequência Duas claras Uma verde E mais duas claras Totalizando cinco miçangas Aqui na base Novamente Eu vou pular Ó Duas claras Uma verde Duas claras Então, pulei cinco miçangas Volto subindo com a agulha Por dentro da Miçanga verde E vou fazer isso até O final do meu fio Duas claras Uma verde Duas claras Aqui nessa base Vou pular cinco miçangas Ó Duas claras Uma verde Duas claras E vou subir com a agulha Por dentro da miçanga verde Que é a sexta miçanga Seguro aqui E puxo a linha Agora é só continuar Até o final E aí você vai fazer Até a parte final Tá? Então, aqui Eu só vou continuar E volto pra mostrar o próximo passo Bom, gente Cheguei aqui no final Fiz todo o meu Toda a minha tira Cheguei aqui no final Ficou aqui, ó Essas três miçangas Pra poder completar Então, quando chegar aí no fio de vocês Tiver Não der certinho Então, aqui você só completa A última aqui, ó Então, eu vou completar Então, eu já tenho duas miçangas E uma verde Vou colocar mais duas miçangas Da clara E mais uma verde na ponta Pra completar O meu último gomo Aqui no final E no outro fio Eu vou colocar As cinco miçangas Ó Certo? Lembrando que esse último aqui, ó Você vai amarrar Que é aquele Aquela primeira miçanga Que você colocou e amarrou Então, você vai desamarrar ela E vai completar Se caso precisar Completar O número de miçangas Se não precisar Não tem necessidade, tá? Aquela primeira miçanga Que eu coloquei e amarrei Então, chegou aqui, ó Eu tive que desamarrar Porque ficou incompleto Pra fazer o último gom Então, aqui agora Vou amarrar ela novamente Pra não ter perigo De soltar depois E desmanchar Todo o meu trabalho Então, aqui eu só venho Amarra aqui Deixo ela presa Ó E Vou passar aqui, ó Pular cinco miçangas E passar dentro da última Terminando assim A minha fileira Ó Terminei minha fileira Agora nós vamos Pra fazer a próxima volta Pra fazer a próxima volta Nós vamos fazer agora A pontinha Já fazendo a parte da pontinha Pra fazer o acabamento Então, aqui O que que eu vou fazer? Você pode fazer Com a cor verde Ou a cor mais clara Aí você escolhe a cor Que você quer que predomine Aqui É Aqui na ponta Tá? Então, aqui eu vou predominar Essa cor Vou colocar É Sete miçangas Ó No total Você coloca Sete miçangas Coloquei sete miçangas Você vai vir aqui E vai passar Tá vendo o primeiro gomo? Então, você vai descer com a agulha Na miçanga verde O primeiro gomo Eu pego A miçanga verde E vou descer com a agulha Somente nela E sempre puxando bem Pro trabalho ficar bem firme Tá? Ó Desci aqui Pra fazer a ponta Da próxima volta Aí agora você vai seguir Deixa eu ajeitar aqui Ó Agora você vai fazer A próxima fileira Do mesmo jeito Que você fez essa Então, você vai colocar Ó Duas miçangas claras Uma verde E duas claras Vai passar aqui, ó Dentro No próximo gomo Tá vendo que tem sempre uns gominhos Você vai pegar esse próximo gomo E vai passar com a miçanga dentro Da miçanga verde Pra você saber, ó Você vai seguir a sequência, ó Tá vendo? Então, próximo gomo Que é esse aqui Desce com a miçanga Com a agulha na miçanga verde Ó E desce E vai fazer isso Em toda a fileira Duas miçangas claras Uma verde Duas claras Totalizando cinco miçangas Próximo gomo Desço na miçanga verde Ó Pego o gomo aqui, ó Que é esse gomo aqui E vou descer na miçanga verde Esse ponto, gente Eu já ensinei pra vocês Em vários colares E pulseiras Que eu já fiz Só que aqui eu só tô Colocando cores diferentes Ó Novamente Duas claras Uma verde E mais duas claras Próximo gomo Aonde fica, tá vendo? O gomo é onde fica Essas duas verdes juntas Então, você vai pegar E vai descer Só na verde E aí, você vai fazer Até o final Duas claras Uma verde Duas claras Ó Venho aqui No próximo gomo E desço Com a agulha Na miçanga verde E agora, gente Eu só vou terminar Essa fileira E volto pra mostrar Pra vocês A próxima volta Pronto Pronto, olha só Fiz aqui toda a minha segunda volta Né? Aqui a terceira volta E aqui eu vou fazer a última Ó A última voltinha Pra gente fazer a virada Então, eu deixei aqui Pra fazer junto com vocês Então, eu vou fazer a minha última Colocando, ó Duas miçangas claras Uma verde Duas claras A minha última voltinha Eu vou passar dentro Da miçanga verde E vou puxar Tá? Agora nós temos que fazer A mesma voltinha Ó, a mesma ponta Que a gente fez Desse lado Nós temos que fazer Aqui do outro lado Também Essa mesma ponta Aqui Tá? Então, o que que nós vamos fazer? Pra fazer a mesma pontinha Nós vamos passar Aqui dentro Dentro dessas duas miçangas E sair aqui na verde Ó Você vai passar Com a agulha Por dentro das duas miçangas claras E vai sair aqui Na ponta verde Feito isso Vocês vão colocar Sete miçangas Colocou as sete miçangas Agora você vai fazer A voltinha Você vai passar Aqui dentro Da verde Tá vendo? Você tá na primeira verde Você vem aqui Pra essa segunda verde Vai passar Com a agulha Por dentro Ó Fez a voltinha Igual na primeira ponta Você fez aqui A voltinha E agora Você vai fazer o que? Você vai passar Com a agulha Aqui por dentro Das duas miçangas Clara E vai sair Com a agulha Nessa próxima verde Passo com a agulha Nas duas E vou sair Na próxima miçanga verde Então, você passa Com a agulha Saindo Na próxima verde Desse jeito aqui Aqui ó Aqui você vai continuar O mesmo passo Porque aqui Por que você vai fazer isso? Porque você vai começar Agora a diminuir E ele vai formar Um triângulo Tá? Então, aqui você vai fazer Do mesmo jeito Um próximo passo Repetindo aqui A sequência Duas claras Uma verde E duas claras Totalizando Cinco miçangas Na próxima miçanga Aqui da ponta Tá vendo? Pula essa verde Ó, no próximo gomo Sempre pegando No próximo gomo Você vai passar Com a agulha Na miçanga verde Novamente Duas miçangas Uma verde Mais duas miçangas Claras Você vai pegar Aqui no próximo gomo E vai passar Com a agulha Por dentro Da miçanga verde E vai seguir Esse passo Até o final Duas miçangas Claras Uma verde Mais duas claras Próximo gomo Você vai passar Com a agulha Apenas Dentro da miçanga verde E aqui, gente É só seguir Até o final Então, eu vou repetir Esse passo aqui E quando tiver chegando Aqui no final Eu volto Pra mostrar pra vocês Como vocês vão fazer O próximo passo Tá? Então, aqui é só Terminar Essa sequência Pronto Terminei minha fileira Então, quando chegar Aqui, ó Você não vai fazer Aqui nessa última Aonde tá Essa voltinha Que é essa voltinha Aqui, ó Tá vendo? Você não vai fazer nela Então, você vem aqui, ó Até aqui Antes da última E aqui a gente já vai fazer A nossa voltinha Tá vendo? Cheguei aqui, ó Esse aqui seria O último gomo Tá vendo? Você pegou aqui No último gomo E agora Feito aqui Nós vamos fazer A voltinha Colocando Sete miçangas E vai fazer A voltinha Então, de um lado Você vai fazer Desse jeito E aí você vem Pra próximo gomo Aqui da outra Fileira E vai descer Com a agulha Por dentro Da miçanga verde Ó Puxo aqui E aí você fez A próxima voltinha Tá vendo? Agora você vai Seguir a fileira Novamente Vai fazer O mesmo passo Colocando Duas miçangas E uma verde E depois Mais duas claras Na próxima volta Você vai descer Com a agulha Na miçanga verde Só Na miçanga verde Vai ficar Desse jeito Novamente Duas miçangas Uma verde Duas miçangas Próximo gomo Você vai descer Apenas Na miçanga verde E aí você vai Fazer Esse passo Até o final Da fileira Descendo Na miçanga verde Ó Novamente Duas miçangas Mais uma verde Mais duas miçangas Dando um total De cinco Próximo gomo Desço Dentro da miçanga verde Novamente Ó Duas miçangas Uma verde Mais duas miçangas Próximo gomo Aqui ó Desço Dentro da miçanga verde Deixa eu chegar Essas miçangas Um pouco pra cá Pra ficar melhor Isso Ó Fica bem centralizado Aqui pra vocês Ó Tá vendo E aí eu vou terminar Essa fileira aqui Até o final Seguindo a mesma sequência Duas claras Uma verde Duas claras Próximo gomo Desço Dentro da miçanga verde Ó No próximo Gomo Agora é só Seguir a sequência Até o final Pronto gente Cheguei aqui no final Olha só Tá vendo Cheguei aqui no final Eu tenho que fazer Essa mesma voltinha Que que eu vou fazer Eu vou subir Cheguei aqui ó Na última verde E aí eu vou subir Chega nessa etapa aqui ó Tá vendo Nessa última etapa aqui Que é a última Último gomo Dessa fileira Aí eu vou Passei Aqui a agulha Agora por dentro Das duas claras E uma verde E uma verde Então eu vou passar Por dentro das duas Até chegar na próxima verde Saí aqui na próxima verde Vou colocar As sete miçangas Pra fazer a voltinha Coloquei sete miçangas Vou descer agora Dentro da próxima verde Agora vou voltar A agulha tá A linha tá nessa verde E eu vou passar A agulha na verde Aqui de baixo Pulando as duas claras E vou descer Só na verde De baixo Puxo Fiz a próxima Voltinha Então ficou dos dois lados Iguais Tá vendo A voltinha Para que eu possa Fazer a próxima fileira Agora eu vou passar Com a agulha Por dentro Das duas claras Saindo nessa verde Aqui da ponta Então eu vou voltar Com a agulha Por dentro Das duas miçangas E vou sair Aqui na Da ponta Que é a verde Então vocês Observe que de um lado Quando chega no final Eu faço a voltinha Normal E do outro lado Tá Eu tenho que fazer Essa volta Passando por dentro Das miçangas Para que os dois lados Fiquem igual Cheguei aqui Nessa próxima Miçanga verde Vou continuar a fileira Então vocês Observe que aqui Já vai começando A diminuir De cada lado Vai diminuindo Um gomo Então por isso Que eu tenho que fazer assim Então ó Tá vendo De cada lado Vai diminuir Um gomo Para que ele fique Formando Um triângulo Então vamos lá Continua novamente A sequência Colocando Duas claras Uma verde Duas claras E no próximo gomo Vou passar por dentro Da miçanga verde Mais uma vez Coloco as cinco miçangas Duas claras Uma verde Duas claras Ó Próximo gomo Vou passar com agulha Apenas Por dentro Da miçanga verde E aí você vai fazer Essa fileira Até chegar Nessa última verde Que tá aqui sozinha Tá? Então vocês vão fazer Até chegar Nessa última miçanga verde Então aqui eu só vou Completar Essa fileira E volto Pra mostrar pra vocês Pronto gente Cheguei aqui ó Na última miçanga verde Tá vendo? Que tava sozinha Cheguei nessa parte aqui Agora eu vou fazer a voltinha Tá? Que é essa voltinha Da ponta Pra próxima fileira Então vou colocar Sete miçangas Coloquei as sete miçangas E vou passar Na próxima verde Que é essa aqui ó O gominho Que você acabou de fazer Essa verde Que tá sozinha Então eu venho aqui E passo Com a agulha Por dentro Da miçanga verde Puxo Sempre puxando bem Pra que ele fique fio Ó e fiz o próximo gomo Observe que ele tá Descendo Né ó Tá vendo? Tá ficando assim na diagonal Até chegar na ponta Então você vai fazer Esse passo aqui Até Ficar um gominho Aqui na ponta Vou continuar a fileira Colocando sempre Cinco miçangas Ó E desço na próxima Verde aqui do gomo Sempre essa verde Que fica aqui sozinha Ó A da ponta Ó Coloquei o próximo gomo Desço dentro Da verde Vai seguir Esse passo aqui Até chegar No final Ó Ó Tô aqui gente Ó Tá vendo o último gomo Tá vendo Da miçanga Aqui ó Esse é o último gomo Da fileira Ó Vou passar Na miçanga verde Cheguei nesse último gomo O que que eu vou fazer Eu preciso agora Ó Você vai perceber Porque aqui ó Tá vendo Ele vai ficar uma linha Reta Tá Então o que eu vou fazer agora Ó Tá vendo Ó Fica uma linha reta Então eu sei que esse É o último gomo Vou passar agora Vou ter que trazer a agulha Pra essa Verde aqui de cima Então vou passar a agulha Por dentro das duas miçangas Saindo Aqui na verde Saí aqui na verde Vou fazer Essa voltinha aqui Com as sete miçangas Agora eu vou descer Na próxima verde Ó Tá vendo A linha tá nessa verde Aqui de cima E eu desço agora A agulha Na próxima verde Fiz a próxima voltinha Tá vendo Agora eu vou levar a agulha Pra próxima verde Aqui de baixo Então eu passo dentro Das duas miçangas Mais a verde Ó Então observe que dos dois lados Estão iguais Tá vendo A voltinha E cada lado também Se você observar Diminui um gomo Tá Chegando aqui Gente O que vocês vão fazer Você vai continuar fazendo Esse passo aqui Do mesmo jeito Vai fazer a fileira Chega lá Aqui ó Vai fazer a fileira normal Chegando aqui Na última miçanga Você vai fazer a voltinha Faz a fileira normal Quando você chegar aqui Do outro lado Você vai fazer Até aqui A última miçanga Né Que é a última volta Que vai ser bem aqui Né No último gomo E aí você vai subir Com a agulha Até chegar na próxima Miçanga verde Pra fazer a voltinha Então você vai repetir o passo Tá Só seguindo aqui O que eu mostrei Nessas duas fileiras De baixo aqui ó Nessas duas voltas Como faz de um lado E do outro Se você seguir Você consegue fazer Todo o passo Todo o final Aqui Do nosso colar lenço Tá Que nós estamos fazendo Tá Então aqui eu vou dar Uma adiantada Pra voltar Pra mostrar pra vocês Aqui Como é que vai ficar O nosso colar No final Eu já tenho aqui Um no tamanho normal Que é que eu tô fazendo Ele menorzinho Mas eu tenho um pronto Aqui no tamanho normal Que eu vou mostrar pra vocês Tá Naquela medida De 45 centímetros Que eu falei Pra vocês Tá Então aqui é só Continuar O passo E aí você vai Seguir Normalmente Tá Então Aqui eu vou seguir E volto pra mostrar Pra vocês Pronto gente Olha só Terminei a fileira Cheguei aqui no final Vou fazer a voltinha Tá Bom Eu cheguei nessa parte Aqui ó A minha linha Tá pequena Desculpa É Aí eu vou mostrar Pra vocês Como a gente Vai finalizar E Colocar Outra linha Aqui né Que a gente fala Emendar a linha Pra continuar o trabalho Tá Então cheguei aqui No final Tá vendo O último gomo Da fileira Fiz E já vou fazer Essa voltinha Já vou deixar ela pronta Pra fazer a voltinha Eu vou subir aqui ó Nas duas miçangas E vou sair na verde Como eu já ensinei Pra vocês Aqui nas demais Coloco as sete miçangas Vou descer na próxima Verde ó Tá vendo Desço com a agulha Na próxima verde Fiz a fileira Ficou a mesma quantidade De um lado E do outro A voltinha Tá vendo E vou descer Mais duas miçangas Pra trazer aqui ó Pra esse gomo verde Tá Só que a minha linha Né Acabou Que eu vou fazer Então chego nessa parte aqui ó Eu vou Arrematar Então eu vou amarrar Eu vou passar aqui ó Nessas duas miçangas Da outra fileira Ó Passo Nessas miçangas aqui Da outra fileira Pra poder prender o fio E vou amarrar O nó que eu dou aqui É aquele nó de costura Eu passo a agulha No meio das duas miçangas Pra amarrar a linha Aqui no meio Então eu dou aquele nó de costura Que a gente faz Feito isso Volto com a agulha Passando por dentro De algumas miçangas Tá Pra não Cortar Não é bom cortar o nó A linha em cima do nó Porque o nó pode Pode desmanchar Então eu passo ó A agulha por dentro De algumas miçangas E depois corto o excesso Só pra ter uma Segurança aqui ó Pronto Depois que eu fiz isso Eu venho Corto o excesso Tá Feito isso Agora nós vamos colocar A linha E vamos amarrar Aonde a gente vai começar O outro gomo Tá vendo Então a gente vai começar aqui É onde a gente vai amarrar A linha Do nosso próximo trabalho Aí você vem Com mais uma quantidade De linha Um tamanho suficiente Que dá pra vocês Terminar o trabalho De vocês Tá Sempre medindo Abraçado Aí você vai colocar A linha E aí você vai amarrar Você vai pegar Botei a agulha Já Uma ponta Outra ponta Que você vai fazer Você vai amarrar Aqui no meio Tá vendo Você vai passar Aqui no meio Então você passa Nesse gomo E saindo No outro gomo Você passa a linha Aqui ó Dentro do buraco Tá vendo E aí você vai amarrar Bem aqui ó Você vai fazer O nó Deixando uma ponta Da linha Pra depois você fazer O arremate Ó Amarrei Dou uns três nozinhos Pra não soltar Depois você vai esconder O nó dentro Da miçanga Ó Aí venho aqui E vou sair Tá vendo Aonde eu tenho Que começar O meu trabalho Então eu vou sair Aqui nesse Nesse primeiro gomo Aqui Sair na miçanga Verde Aí você vai puxar A linha E o nó Vai entrar Dentro da miçanga Ó E não vai ficar O nozinho Aparecendo Tá vendo Vai ficar desse jeito Aqui Aí a partir daqui Você vai continuar O seu trabalho Colocando duas claras A verde Mais duas claras Passando aqui Pegando o próximo gomo E passo dentro Da miçanga verde Ó E aí você vai Até o final Novamente Então aqui Só vai repetir Como você fez Nas demais Fileiras Tá Bom Eu não vou terminar Esse daqui Porque eu já tenho Um pronto Pra mostrar pra vocês Tá E agora eu vou ensinar Como a gente vai É Colocar o fecho Bom Então ele Vou tirar o zoom Aqui pra mostrar Pra vocês Tá Então ele Esse aqui é no tamanho De 45 centímetros Olha só O tamanho que ele vai ficar Tá certo Então vai ficar Neste tamanho aqui Olha que lindo Gente E aí vocês Tá vendo Observe que ele vai Reduzindo Vai diminuindo Até chegar aqui Na ponta E aí na ponta Vai ficar apenas Um gominho Aqui na ponta Tá Então esse é o resultado Que vai ficar Agora eu vou ensinar Pra vocês Como fazer O fecho Então você vai pegar Uma pérola Um cristal Uma conta Do Que você tiver Aí ela tem Um tamanho De mais ou menos 12 centímetros Tá Aquela pérola Número 12 E vou costurar Ela aqui Não precisa Não costurar Muito aqui na ponta Pra não ficar puxando Então eu vou costurar Ela aqui em cima Desse primeiro gomo Eu vou costurar Ela bem aqui Entre esses Esse gomo Que tá bem aqui Tá vendo Esse gomo Aqui no meio É aonde eu vou costurar Então eu vou colocar Ela aqui E vou costurar O meu A minha Pérola aqui Então o que que você vai fazer Você vai botar Uma miçanga Na ponta Vai passar A pérola Aqui Vai colocar Mais uma miçanga E vai voltar Por dentro Da pérola E aqui Você vai colocar Mais uma miçanga Então você vai deixar Desse jeito Aqui Aí você vai passar Uma miçanga Nos dois fios Juntos Você vai colocar As duas pontas Juntas Aqui E vou passar As duas pontas Do fio Dentro de uma miçanga Só Então vai fazer Isso aqui E aí nós vamos Costurar Aqui Então pra você Costurar a pérola Você vai costurar Um lado Do fio Primeiro Depois a outra Ponta do fio Então eu vou Bem aqui Costurar Ela aqui Nessa ponta Eu vou passar Nesse primeiro Verde aqui Pra colocar Ela Encaixo Ela aqui E agora Eu vou costurar Vou passar Igual você Costura Botão Igual você Vai fazer Uma costura Normal Aqui Vai colocar Ela E vai Passar Por dentro De algumas Miçangas Até ela Ficar Bem Prisa Então eu vou Dar uma Costurada Aqui E volto Pra mostrar Pra vocês Pronto Gente Olha só Como é que vai Ficar Depois que você Costurar Tá vendo Você costura Normal Então você vai Passar Aqui E você Passa Por dentro Das miçangas Puxando Depois amarra Dá aquele Nozinho E aí ela vai Ficar costurada Aqui Do outro lado Você vai Fazer a Casinha Pra ela Entrar Então o que Que eu coloquei Aqui Eu coloquei Aqui 28 miçangas Deu aqui Pra poder Entrar A minha Bolinha Aqui dentro E aí ela vai Ficar Desse jeito Aqui Tá Então você vai Fazer do mesmo De que você Costurou A bolinha Você vai Fazer do outro Lato Você vai Colocar As 28 miçangas Vai Passar Aqui Dentro Da miçanga Aqui Do Da voltinha Vai amarrar Vai costurar E aí você Dá um nó E vai Passar Aqui por dentro De outras Das miçangas Até ela Ficar bem Firme Assim Costurado Tá Que é onde Você vai Passar E vai Fazer O fecho Tá Tem alguns Vídeos Que eu Já ensinei Como fazer Esse tipo De fecho Aqui Ó E ele vai Ficar Desse jeito Aqui Bem detalhado Que eu mostro Detalhadamente Como Fazer o fecho Tá Vocês que me Acompanham Aí Né Sabe Que Eu sempre Mostro Como faz Esse tipo De fecho Se 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 Quiser Fazer O fecho Assim De pérola Você pode Colocar Aquele Fecho Normal Aquele Outro Fecho Feito De fundição Tem um Fecho Lagoso Outros Tipos De fecho Aqui Que também Fica super Legal Para você Para você Colocar Aqui Tá Bom Gente Então É isso Esse é o Resultado Final Tá Do nosso Vídeo De hoje E vai Ficar Desse De jeito Ó Esse É o Nosso Vídeo De hoje Espero Que vocês Tenham Gostado Do nosso Lenço De miçanga Bom Meus Amores Chegamos Mais no Final Do nosso Vídeo Espero Que vocês Tenham Gostado Se Gostou Dá Um Joinha Para nós Clicando Em gostei Também Se Inscrevam No Nosso Canal Para você Que Ainda Não É Inscrito Sendo Inscrito Você Recebe Em Primeira Mão Todos Os Vídeos Que Eu Posso Por Aqui Tá E Você Sendo Inscrito Não Esqueça De Ativar As Notificações Que é Um Sininho Que Fica Logo Do Lado Do Quadrinho Escreva-se Tá Tem Um Sininho Você Clicando Nele Você Ativa As Notificações Tá Certo Bom Para nos Acompanhar Nas Redes Sociais Todos Os Links Vão Ficar Aqui Embaixo No Bloco De Informações Lá Também Vocês Vão Ficar Sempre Sabendo Das Novidades Antes De Eu Postar Vídeo No Canal Eu Sempre Estou Comunicando Sempre Informando Lá Nas Nossas Redes Sociais Tá Então Todos Os Links Aqui Embaixo No Bloco De Informações Tá Lembrando Também Que Esse Material Aqui Ó Tá As Miçangas Vocês Podem Encontrar Lá Na loja Da Fabrique Biju Dentre As Miçangas Tem Vários Itens Tá De Peças De Montagem De Bijuteria Tá Lá Eu Não Sei Quais As Cores Que Tem Mas Lá Ela Vende Miçangas Jabonex Tá E Vocês Vão Encontrar Lá Também Tá E Clicando Lá No Link Aqui Abaixo Que Eu Vou Deixar Aqui No Box Informações Também O Link Lá Da Lá Na Lojinha Dela E Lá Vocês Vão Encontrar Lindas Peças Para Criar A Bijuteria De Vocês Tá Certo Então Meus Amores Fiquem Com Deus Até O Próximo Vídeo Beijo Pra Vocês Tchau